por isso que muita gente desiste do canal do youtube, tem muita gente desistindo ai as pessoas que desistem as vezes não ta prosperando eu vejo o pessoal direto na comunidade desistindo por causa do que não ta que não ta dando visualizações repare no canto do vídeo, a vitrine dessa loja quebra enquanto o braço passa hoje eu mesmo não desisto porque o meu objetivo é fixo, tá fixado mas eu sei que eu subo, porque eu tenho certeza mas tem gente que acha que não vai ter certeza tem gente que o que eles tem é só uma ilusão ai mais não, eu tenho certeza disso que eu consigo 5 pessoas estão internadas, 1 instalado no canal que tá no canal, mas com fé em Deus não sei que nada no nosso canal aconteceu ontem a noite em Pontal, cidade de 51 mil habitantes perto de Ribeirão Preto no interior paulista o carro de som pedia para que os moradores deixassem as casas e bem difícil dura muito mais por isso que eu to lutando por causa disso por isso, eu penso nisso olha, ta fácil se fosse fácil todo mundo tinha, todo mundo possuía, todo mundo e era fácil de de paisagem é igual você é igual é tomar água com açúcar, água com açúcar você tomaria hoje tomaria naquela hora mas foi logo logo e tem já 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 tenho que mijar né é nada fácil é é eu Não, meu objetivo é chegar lá, por fim de Deus. Agora eu consigo o meu objetivo. É esse aí. Vamos que vamos, a vida é um jogo. Um vídeo lá em cima, um vídeo lá embaixo e assim sucessivamente. Vamos balançando sobre isso, moro sempre. Seguir essa linha com precisão. 14 pessoas foram presas hoje em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro, acusadas de aplicar o golpe do falso preste. Eu mesmo sou um cara resistente, tem hora que eu fiz desistir mais. Mas vem muitas possibilidades na minha mente. Coisas positivas, coisas... Eu penso em um dia de guiar minha família de uma forma digna, dar o melhor para eles. De acordo com a polícia, os criminosos pedirem que as vítimas... É o meu objetivo. Isso é importante. Então tá bom pessoal, é só um videozinho natural. Sempre esses videozinhos simples a gente tá gravando. Enquanto não tem aqueles vídeos que todo mundo interage, ali... Mas enfim, a gente vai gravando esses videozinhos assim, interagindo com vocês. O nosso canal tá um pouquinho fraco. Tá um pouquinho devagar né, mas... A gente vai conseguir chegar lá. Nós estamos juntos, no curta. Comente aí se vocês gostarem. Vamos pessoal. Galera, se não tiver curtido e comentado, não tem muita graça. Mas é assim mesmo. Uma hora chega lá. As pessoas não conhecem nenhum tipo de documento. E jamais, jamais, jamais... É você aqui ó. Deitado, mas mamãe... Tá bom pessoal. Fala assim, tchau pessoal. Tá bom galera.